Você não sabe? Eu juro que se eu soubesse, eu não estaria perguntando. Tomás, foi a Carla. Ela é apaixonada por você. Alice! Ô, Carla, desculpa, eu não queria falar nada. Mas eu tô mais como fazendo de bobo. Opa, opa, ok. Fazendo de bobo o quê? Eu só não imaginei que a Carla ia... Gente, gente, tá tudo bem. Esquece isso. Já tô morta de vergonha. Nada disso. A gente tá aqui e a gente vai conversar. Conversar o quê, dona Alice? A gente não tem nada pra conversar. Tomás, fala com ela. Fala o quê? Sei lá que sente muito. Ai, Alice... Ela não queria te beijar lá na vila? Esquece isso, pelo amor de Deus. Não, peraí, peraí. Eu quis beijar, mas depois eu pedi desculpa. Ok, eu tô indo pra aula de química, eu vou deixar os dois sozinhos pra se resolver porque eu não gosto de amiga nenhuma. Opa, opa, opa. Quem vai pra aula de química sou eu e vocês duas ficam aqui. Não, não, ninguém. Quer dizer, todo mundo vai pra aula de química. Nada disso. Você tem certeza, amiga? Absoluta. Tomás, você desculpa que eu peguei o seu chapéu. Isso acontece, mas já passou, tá? Tranquilo, tá? Tranquilo. Pois. Foi sem querer. Amiga, você conhece um livro da Jane Austen chamado Emma? Aham. Pois é, esse livro foi até adaptado pra um filme. É a história de uma patricinha que tenta ajudar todo mundo e acaba se dando mal. Claro, eu vi o filme, eu adorei. Pois é, você tá parecendo essa garota. Tá cuidando da vida dos outros e tá esquecendo da sua. Cala, eu não tô deixando de cuidar da minha. Eu não ia falar sobre o chapéu, mas é que foi me dando uma gastura. Pois é, e agora o Tomás vai ficar se achando porque sabe que eu tô na dele. Você acaba dando moral pro Tomás. Não vai, o Tomás não é disso. Ele é menino, menino se acha e ponto. Agora vamos logo pra essa aula de química. Antes que eu desgane, garoto. Ai, desgane, mocha. Que vergonha. Olá, príncipe. Tomás? Tomás? Você beijou a minha irmã? É... Beijei. Por quê? Algum crime? Quem sabe muito bem que aqui no colégio são contra as regras. Pode deixar que eu não beijo mais no colégio. E fora daqui eu mato você, rapaz. Hoje vamos falar dos elementos químicos que compõem a tabela periódica. Professor, a gente vai ter que decorar tudo isso aqui? Decorar não, Carla. Entender o estudo da tabela periódica é fundamental para entendermos por que determinados átomos são extremamente reativos e outros tão inertes. Acho que a gente é do grupo dos reativos. Sempre. Desculpa o atraso, professor. Foi mal mesmo. Dessa vez eu vou deixar passar, mas prestem atenção na grade morada. Eles só são ligados naquilo que é proibido. O que é proibido sempre é melhor coisa chata. Tão melhor que você mega armou só pra passar o final de semana aqui, né? Quem erra, garota? A craque armação aqui é você. Nesse quesito, você e sua turma são campeões. Aliás, em beijo na boca também, né? Um troca-troca incrível. Onde é que essa menagem tá querendo enxergar, hein? Não dá ideia, Liz. Difícil, né, Pedro? Pilar é casca grossa. Acontece que com a gente junto ela não tem a menor chance. Aqui não. Não aguas. Acho que a Roberta não acha isso. Pelo menos eu beijo, garota. Já você tá mal na fita. Meninas, por favor, a aula. Roberta, dá um tempo, vai. Foi, Diego, você tá maluco? Caiu a ficha, não? Ih, o namoradinho até que tá me dando razão. Fica quieta, sua mal amada. Pilar, pilar, isso mesmo. Fica quietinha aí, por favor. Pô, o professor tá tentando dar uma aula maneira, vocês ficam dando show? Pra que isso? Ué, foi ela que começou, não deu pra ver, não? Deu pra ver, Roberta. Acontece que as coisas não vão se resolver desse jeito. Tá? Obrigado, Pedro. Roberta, pilar, pros seus lugares, por favor. Achei que ele não ia conseguir dar aula de jeito nenhum. Ele fica nervoso nessas horas, mas é bom, professor, a berça. Mas é um banana, Theo. Corre de medo de perder o emprego. Bom, voltando à aula. A tabela feita por Mendeleev em 1869, na Rússia. Não é a única tabela melhor que você tem. Qual foi, Tomás? Qual é, cara? Vai ficar estudando. Eu tenho prova semana que vem, né? Tem cola. Eu não gosto de colar. Tem cola, não sai da escola, já dizia o ditado. Bonito pra quem pode, mas eu não sei colar, eu me atrapalho. Qual é, Pedro? Bora pra piscina. Eu já falei que eu tenho que estudar, Tomás. Muito sério isso, hein? Tudo aí é pra impressionar a Alice? E olha lá. Você tá achando que eu preciso impressionar a minha namorada? Não, porque eu sei que ela é a marra dona na tua, né? Você tá precisando conversar? Não, porque se tiver, procura outra pessoa, porque eu tenho que estudar. Ah, mas foi a tua namorada que me meteu nessa cilada. Que cilada? A Carla, né? Então, mas eu não vou falar sobre isso, não, porque eu detesto papo de mulherzinha, valeu? Eu tô bem. Então, vaza. Isso aí é biologia? Valeu. Valeu, valeu. Música Tá adorando a Carla? Eu? Não, tô olhando, não pode mais. Tá afim dela, né? Nem rola. É, por quê? Cara, cheio de mulher bonita aí dando mole. Você acha que eu vou ficar com a Carla? Vai cair não? Não, eu tô sem sunga. Tá, beleza. Valeu. Vou dar uma nadada? Toda gente fala, valeu! Bora! Bora! Pô, tio. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Não, vou dar uma nadada, valeu. Tudo bem, Tomás? Tudo bem. E você? Será que a gente pode conversar? Você reparou que eu tô todo molhado? Não. Nem tinha reparado. É que você é tão gato que eu não consigo pensar em outra coisa. Você é rápida, hein, menina? Ou você que é lento. Olha, seu irmão quase me bateu hoje, você viu? Ai, o Arthur é o chato mesmo. É chato, mas é professor. Eu não quero me meter em crenca nenhuma. Então, quer dizer que a gente não vai mais ficar, é isso? Não. Quer dizer que a gente não vai mais ficar aqui. Ah, entendi. É, eu tenho que me trocar. Tá bom. E a gente se encontra onde? A gente se encontra na biblioteca, mais tarde. Combinado? Até lá. Boa água, né? Você também reparou? Quem tem olho sacou. Que droga, Diego. Eu não queria virar motivo de fofoca nesse... Ninguém vai fazer fofoca com você. As pessoas descobriram. Deixa comigo. Tipo, como? Tipo, eu vou dizer que tô afim de você. Não. Por que não? Por causa da Roberta. Ela não vai ligar. A gente já conversou e tá tudo bem. Melhor não, Diego. Deixa eu resolver essa parada sozinha. Nem pensar. Eu sou meio maluquinho, mas eu sou teu amigo. Eu não quero você na roda das fofoqueiras do colégio, não. Você não é maluquinho. Deixa eu cuidar de você. Chegou melhor não. Deixa. Preciso fazer alguma coisa boa. Ei, ei, ei. Eu não te peço, muita coisa só uma chance. Agora vem. Vamos junto lá pra dentro. Vem. Que babô. Eu preciso mesmo falar com você. Depois do banho, pode ser? Na sala de estar. Você tem 15 minutos. E o que é isso? Eu falei. O banheiro tá uma zona. Eu te falei. Eu falei. Agora vai te arrumar. Meu Deus do céu. Putz, quase. Quase que eu... Ô Tomás, vai tomar banho. Tá. Foi mal pelo lance lá com a tua irmã. Foi péssimo. Não. Péssimo não foi, né? Quero saber quais são as suas intenções com ela. Como é que é? Ninguém beija minha irmã. Depois pula fora, rapaz. Foi uma ficada. Não existe isso. Peraí, peraí. Você tá querendo dizer então que eu vou ter que namorar a sua irmã? Exatamente. Você tá perdendo a noção. Ou isso ou o doutor Jonas fica sabendo. Por mim, né? Porque quem tem chance de se dar mal nessa história é a Vitória. Ah, é? Eu posso saber o motivo? Claro que pode. Dona Félia Campos Salles. O dinheiro dela. Quer mais algum? Não, mas a dona Félia não vai querer o neto dela dando péssimos exemplos? Tu. Ou você é idiota ou você é completamente louco. Em pleno século XXI eu fico uma vez com a sua irmã e você já tá querendo brigar. Se quiser viver, hein? Você não pode falar assim com o professor, rapaz. Acontece que eu não tô falando com o professor. Tô falando com o irmão da garota que eu fiquei. Quem começou a confundir as coisas aqui foi você, né, Arthur? Bom, tudo bem. Depois eu penso uma maneira de resolver esse assunto com você. E vocês muito cuidado com essa sala. Porque ela custou muito cara e é muito bonita. Sim? Todos sabem disso. Boa tarde, Tomás. É isso aí, moleque. Vou tentar. Sim. Será que eu posso falar com você? O que foi que eu fiz dessa vez? Você nada. Quem fez? Alice, você pode nos dar licença? Você quer falar só com ela? Eu preciso muito. E eu não posso ouvir? Alice, tá virando pingo? Saco. Vai, pode falar. Carla, eu não tenho nada com o Diego. Não ficou muito claro isso? Ele só tá me ajudando. Você já falou muitas vezes. Você não ouviu quando eu falei pelo menos umas mil vezes que eu não tô nem aí. Eu sei que você tá amarrada na dele. Não fica dando muita moral pra ele não, tá? É, lógico que não. Só aconteceu porque o Tomás chegou lá e é aquela chata da... Ai, já sei, já sei, já sei, Vitória. Desculpa. Deixa de ser boba. Eu acho que o Diego foi super legal ter ficado do seu lado. Ai, que bom, amiga. Só uma dúvida. Pode falar. Se você gosta do Tomás, por que você não deixou ele te beijar aquela noite na casa do Vicente? Porque ele não foi lá pra me beijar. Ele foi lá pra beijar qualquer uma. Sabe como é isso? Sei. E eu não sou qualquer uma. Eu me dou valor. Eu posso até ter esse problema de autoestima baixa, mas... Não tô na pista pra negócio. E faz muito bem. Quem fica na pista pra negócio acaba com o pior da noite. É, ou com qualquer um, que é muito chato. Merde. Tá tudo certo entre a gente? Tudo. Foram mais tarde? Foram. Nossa, demorou muito. Eu tive que te chamar de todo mundo, né? Caramba, acho que eu tô te esperando aqui já faz meia hora, sei lá, ou mais. Muito papo, pouco som. Que delícia, hein, Vitória? Oi, Pilar. A gente tava... A gente tava se beijando. Por quê? Algum problema? Você acha que não tem, é? Eu acho que você tá muito sem afeto, menina. Acha mesmo? A Tomás nem provoca, tá? Quem tá me provocando é ela. Eu queria saber qual é a graça de beijar um pirralho como esse. Eu queria. É, tá pra já. O Tomás! Descobriu? Onde tu vai? Eu vou tirar o veneno da minha boca. Para de tocar a música dos outros e começar a tocar o que a gente faz. Duas músicas. Eu fiz mais letras. Por exemplo, a gente tá pegando as letras dela e colocando nas minhas músicas. Ah, eu também faço música. Eu também faço. Então, vambora juntar todas? Ah, sou eu que não compus nada ainda. Também não precisa, né, Carla? Você canta bem já. Gente, cadê o Tomás? Deve estar chegando. Garrando quem? Ai, isso dói, cara. Eu sei. Finalmente. Aê, chegou atrasado. Meu irmão. Alice, me passa o baixo aí. Fazendo? Por favor. Vai, vai, vai. Vambora. Calma aí na música. Ah, eu vou tocar aquela, vai. Aquela nossa. Aê, chegou a mim a vez. O que só ninguém vai mudar. É sempre assim o que deve ser. Meu coração vai ser rebelde. O que só ninguém vai ser. Bom, é impressão minha. Hoje a gente fica cada dia melhor. Cada dia melhor. Montamos uma banda. Do nada. Não, do nada não. Porque deu trabalho. Falta agora escolher o nome pra ela, né? Eu sou ótima pra nome. Sem noção. Gente, sem briga. Vamos escolher todo mundo junto? Boa, apoiada. Mas ó, tem que ser o nome original. É, tem que ser forte. E que tem a ver com a gente. Ou nada impede que a gente peça uma ajudinha. Pra quem? Twitter. Boa, moleque. É isso aí. Vambora tweetar e pedir sugestão pro nome da banda. É isso. Tô dentro. Por mim tá fechado. Então tá certo. Mas agora, vocês vão dar licença. Porque o casal ternura vai namorar um pouquinho. Nossa. Eu vou nessa. O casal ternura tem coisa mais ser noção do que ele fala isso. Realmente não tem. É, é porque eles tão apaixonados, né? Gente apaixonada fala esse tipo de coisa. Vamos, cara. Bora de uma vez. Gente apaixonada fala esse tipo de coisa. Boa noite. Peraí, 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 cara. O que foi? Você ainda tá bolada comigo? Não. Pô, eu já te pedi desculpa. Eu já pedi... Tomás, eu já aceitei essas desculpas. Pra mim tá tudo ótimo. Dá pra me poupar desse assunto? Eu não sabia do teu lance comigo. Esquece isso, vai. Isso já vai passar. Uma hora vem, a coisa vai embora. Tá tudo bem. Tem certeza que isso não vai prejudicar a nossa amizade? Não, não vai. O que é, Carla? É que eu não tô numa de ficar com uma garota só. Sabe como? Sei, sei. E também não preciso saber de mais nada. Não, não. Mas você é legal. Você é muito legal. Nossa. Que bom pra você, né, Tomás? Carla. Nossa, eu tava te procurando mesmo. Diego. Vem, vem comigo que... Acho que tem um assunto que você pode me ajudar. Não solta fumaça não, hein? Oi? Eu não saquei. Tá levando ela de mim porque tá com medo dela sair queimada? Eu tô levando ela comigo pra me ajudar numa parada. Então, bora lá de uma vez? Não, não. Tô levando um papo reto com ela. Que acabou de acabar. Tô levando um papo reto com ela.